Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Assistência técnica e informática de Angola Na tela de vocês Abel, Pedro e Nsama Temos mais 4 encomendas Temos 3 Macbook Pro e um Comentador normal Toshiba Sem mais enrolação Eu vou abrir as encomendas Para vocês poderem visualizar Chegou a partir da DHL Acho que vocês têm acompanhado As minhas compras Primeira caixa Temos aqui O nosso Toshiba Core i5 Da 7ª geração Teclado Retro-luminoso Visor digital SSD 256GB Custou Aproximadamente Acho que 100 dólares 100 dólares Só 100 dólares Mais um valor básico na minha rede de direcionadora Que é a MyOS E não custou assim Muito com bolo Temos aqui a nossa segunda caixa Pessoal Que é o nosso Makebook Pro Aqui está o carregador pessoal Temos aqui o carregador E temos aqui o nosso Makebook Podem ver O nosso makebook E... Pá... Ah... Ah... Não, o carregador está na ficha Na ficha, vê se está na ficha, tem o carregador aí Temos aqui Este... Esta... Segunda ou terceira caixa Vou abrir Ok Todos eles vieram da... Com a DHL Aliás Todos vieram com a DHL E... Nós não pagamos pessoal Nenhuma taxa A doaneira E eu vou mostrar para vocês Se for possível Não sei se... Vai ser possível editar Mas eu vou fazer tudo para editar E mostrar para vocês Como é que eles vieram Vieram Não vieram de seguida E vieram para nomes Ou com nomes diferentes Por exemplo Eu solicitei dois em meu nome Em dias diferentes E solicitei também dois Em nome da minha esposa Mas em dias diferentes Por exemplo Comprei hoje Um Aguardo dois dias Quando anotar no meu rastreio Que está em Portugal Ou Holanda Só assim é que faço A outra solicitação Para enviarem para Luanda Deixa verificar Verificar Para ver a última Uma caixa Oba 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 E se é fatura Não sei se é fatura Este é o carregador Pessoal Ok Este aqui é o Mac Bem seladinho Vocês podem ver Está quase Semino Vocês podem ver E se calhar Poderam fazer um vídeo Nos mostrar A trabalhar Com os menus Comprados Tem uma carta aqui Esta carta Fala descrição do computador O que é o iPhone É o Apple O Apple E o Apple 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 vídeo que a princípio se calhar você poderá ver que não haverá rendimento mas ao longo do time quanto mais experiência você tiver no âmbito geral quando digo isso eu só me referi a tráfego pago né ou marketing digital e e-commerce você consegue levar o teu negócio a um porto e porto seguro eu não vou prolongar muito esse vídeo continua a nos acompanhar é livre de comentar o que você achar tu pode também sugerir temas né que nós vamos fazer se tiver uma dificuldade em alguma coisa tu pode comentar e nós tentar fazer um vídeo de acordo a tua preocupação e assim a gente resolver meu nome meu nome é Abel Pedro Samba nós temos um grupo no telegram onde debatemos assuntos do gênero se quiseres é só verificar na descrição do vídeo e tu vai ver normalmente e esse computador como eu digo sempre não são para mim são computadores para vender na verdade o Toshiba já tem dono já já foi vendido e isso ficou três nesse caso que o makebook pro mas daqui a pouco será vendido né se for possível se calhar eu poderia mostrar as minhas rotinas das vendas né fazendo entrega não sei tudo mais se for possível é de publicar compartilhar para você porque eu acho que isso acaba por incentivar de uma maneira direita vocês a entrarem para este tipo de negócio a ideia é não deixar ninguém para trás e tentarmos evoluir ao mesmo tempo ou todos nós pessoal um forte abraço não seja mais educado se inscreva no meu canal curta as publicações e me siga no Instagram um forte abraço e fui